O animal que aparece no vídeo é um puma, ou uma onça parda, aparentemente um animal jovem, às vezes acontece quando esses animais estão dispersando, eles ficam com as mães até mais ou menos dois anos de idade, nesse período eles têm que começar a dispersar e procurar um território, então às vezes isso acontece quando animais jovens estão dispersando, acabam entrando nas cidades ou quando são por algum motivo espantados do seu ambiente natural, os pumas são um pouco mais curiosos, eles têm uma plasticidade ecológica um pouco maior, então às vezes eles acabam aparecendo nas cidades, é importante não se aproximar do animal, não tentar jogar objetos, não se aproximar para tirar fotografias, nem acuar o animal, é importante que ele tenha espaço para sair, para sair de onde ele está e poder retornar para a mata, e se isso não acontecer, precisam ser avisadas autoridades ambientais, IAT, polícia ambiental, mas é muito importante que ninguém tente se aproximar, um animal que não vai atacar, ou ele está, como dá para ver no vídeo, ele está assustado, ele está simplesmente buscando uma rota de fuga para ele poder voltar para a mata.